Hoje vale a reflexão. Um convidado de honra do stand da Conteúdo na Revestir bate um papo com a gente e fala da importância do arquiteto, do decorador e do design de interiores fazer o seu portfólio através de vídeos. Vamos conferir como foi esse talk com Newton Lima, Augusto Custódio, Ale Olivastro, Alex Hanazak e muita gente bacana. Bom, eu sou fã dele, acompanho, sigo no Instagram e eu quero saber assim, vídeo, você fez uma apresentação incrível falando de vídeo, né, vídeo intuitivo, vídeo conceito, vídeo jornalístico. Ah, primeiro obrigado, né, você é um amor de pessoa. E eu acho que o vídeo, ele traz uma experiência diferente, ele traz experiências e sensações muito diferentes. A arquitetura nada mais é do que isso, ela é composta por sentidos, né. Talvez as pessoas sejam mais impactadas ou tenham um impacto diferente por causa de todas essas emoções que o vídeo consegue transmitir. E na verdade, assim, o sentimento que a gente tem quando a gente percebe o seu trabalho é que tem muito disso, né, essa carga toda de emoção. Como é que você se descobriu fazendo vídeo? Ah, eu sou publicitário, né, sempre trabalhei com conteúdo em vídeo, só que trabalhei num mercado totalmente diferente. Nós, né, que você com 25 e eu com 30. É isso, com 25. E há um ano e meio eu comecei a desenvolver alguns conteúdos para o mercado de arquitetura e a coisa foi acontecendo naturalmente. E aí, ano passado, a gente montou um escritório só especializado na produção de conteúdo em vídeo para o mercado de arquitetura. Eu sempre fui apaixonado por arquitetura. Então, eu acho que eu uni aí uma paixão a uma profissão que eu posso realizar. Nem sempre eu poderia ter um trabalho artístico quando eu trabalhava na publicidade. O marketing, a publicidade, às vezes ela não permite essa conotação mais artística. Mas hoje eu posso, né, posso abusar bastante, né. Me conta uma coisa. Expo Revestir é a participação aqui na feira. A gente está produzindo material para o estande da Unlimited, junto com o Hanazaki, que ficou um projeto maravilhoso. Incrível, que eu já vi. Incrível. Eu, pessoalmente, eu não é muito, acho que é a minha área fazer feira, mas existe toda uma história, todo um conceito ali por trás daquele projeto. Mas é uma mega feira, né? É uma mega feira. Primeiro que a Revestir é um evento muito bom. Eu acho que é uma oportunidade de você fazer um network, de você conectar pessoas e de você descobrir tecnologia. E a Lê é um amor super talentosa. Eu acho que isso aqui é um puro mérito do trabalho dela. Estou muito feliz de estar aqui e poder dividir um pouco do meu trabalho, né. O toque com o Newton. Foi maravilhoso. O Newton é um cara que eu conheci logo no início da minha carreira no mercado de arquitetura. E é um cara que eu tenho uma afinidade, tenho uma admiração e vejo o crescimento dele, assim, dia após dia e fico muito feliz. É um querido e é de Taubaté. É de Taubaté, né. Tudo com muito estilo. Newton Lima também é daqui do nosso vale. Hoje, arquiteto, trabalhando nacionalmente com o apoio da Souvenir, leva o colorido para todos os lugares que ele passa. E esse meu querido, que também é de Taubaté, de Taubaté para o mundo. Aliás, grandes talentos. Roberto Migoto, Olegário de Sá e por aí vai. Hebe Camargo. Isabelle Tuchpan. Nossa, que artista incrível. O Vale é um reduto de artistas. Aqui, como é que é essa participação na Expo Revestir e esses talks que vocês agitaram? Então, esse ano eu fui convidado aqui pelo pessoal da Conteúdo, eu assinei o lounge. É esse lounge que está recebendo assessores, influenciadores, jornalistas, onde estão acontecendo vários talks. Então, eu fiz desde a estrutura até o projeto de interiores. Aí, você usou também uma técnica muito bacana, que eu perguntei para você o que era. Ah, é o marmorato da Souvenir. Porque, assim, a gente não está colidindo. A gente optou por não usar nenhum tipo de revestimento dos parceiros que estão na feira, já para a gente não ter nenhum mal-estar. Então, aí entrou uma técnica, um tipo de massa mesmo, de acabamento na parede, para a gente ter esse efeito bacana. Agora, vamos falar um pouquinho do talk. Por que vídeo? Exato. As fotos, hoje, as pessoas já entenderam a necessidade de fotos de qualidade. Porém, o movimento, é o movimento natural mesmo da rede social. O vídeo, ele passa mais informação, ele passa mais credibilidade. E a gente que trabalha com imagem, a gente depende disso. Agora, você me deu um susto, né? Porque o talk estava rolando e, de repente, você me chama para falar. Caimena, você não poderia. Quando a gente fala de vídeo, a gente não tem que ficar preso somente aos influências. financiadores, aos blogueiros, aos geradores de conteúdo. Você é uma super jornalista respeitada. Eu admiro você aos montes. Então, você não podia deixar de... Eu sou jornalista por herança. Mas você sabia que eu fiz arquitetura e artes plásticas? Meu Deus, sério? Eu sou economista, não sou arquiteto. Estudei design de interiores em belas artes há muitos anos atrás. Trabalhava na área, no mercado financeiro. Mentira! E há apenas... Revelação, revelação. E há apenas três anos, eu, quando voltei do Rio de Janeiro, que eu vivi lá por 12 anos, quando eu voltei para São Paulo, eu engatei mesmo essa história de projeto e comunicação, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu achei que eu tinha que fazer isso de alguma maneira. Por que a Expo Revestir? É a referência. A gente tem uma série de feiras, cada uma na sua importância. Mas a Expo Revestir, ela traz a commodity mesmo. Já que eu sou do mercado financeiro, ela traz a commodity. Ela vem da base. O cliente hoje, quando ele vem para pedir um projeto, ele já vem com todas as referências do Pinterest, do Instagram, da onde ele viu. Então, a informação é muito rápida e os expositores, eles já captaram isso. Eles estão trazendo isso aqui na feira. Vale super a pena. Tudo com muito estilo. Quer entender um pouquinho desse painel, que também fez parte desse stand? Eu conheci e virei fã do nosso querido Renan Manga. E agora, aqui no stand da Conteúdo, teve um toque artístico desse artista, que tem um estilo muito característico. Fala um pouco o que você criou aqui. A gente tentou criar um mural interativo, com bastante formas orgânicas, nas cores da paleta aqui do stand, que foi uma parceria da Conteúdo, e com o Newton, o Newton Lima. O Newton Lima é um craque com tinta, com cor, né? Ele é fantástico, é um baita profissional e eu adoro trabalhar com ele. E esse foi o resultado, ficou maravilhoso, as pessoas estão curtindo bastante. E tá isso aí. Tudo com muito estilo. E a Lê Olivastro movimentou durante todos os dias da Expo Revestir, muitas influências, muita gente bacana. Ela recebeu também Alex Hanazaki. A gente vai invadir aqui o stand da Conteúdo, porque a Lê é uma querida, e não é todo dia que a gente consegue encontrar essa dupla, né? Alex Hanazaki. Fala o que você tá preparando pra esse workshop daqui a pouco. É um bate-papo. É um bate-papo. Na verdade, eu vim falar um pouquinho do lançamento que eu fiz aqui esse ano, né? Uma parceria junto com a Unlimited Piscina, onde a gente desenvolveu uma piscina mesmo, desde a sua base, desde o seu desenho. E hoje é o dia do lançamento. Aliás, que o Augusto fez um filme bárbaro, hein? Fez dois e ainda tá terminando de preparar o terceiro. Tem mais. Ah, que delícia. Tem um grande final, porque acabou hoje. Acabamos de terminar essa loucura, né? De sempre montagem de espaço. E a gente acaba sempre no último dia mesmo. Na madrugada. Na madrugada. E aí ele veio, gravou hoje, e amanhã provavelmente já vai estar no ar aí o último vídeo da série. Mas isso tudo é expo, revestir, proporcionando, juntando pessoas. Alê, como é que é esse cenário seu? O lounge é justamente pra isso, Carmen. Pra proporcionar relacionamento e conteúdo dentro da feira. Reunir grandes mentes brilhantes e criativas. E a gente, todo mundo, democratizar e amplificar a visibilidade desses projetos incríveis através do marketing digital e das mídias digitais. E o Alex tá aqui hoje com a gente, além de contar do projeto dele, justamente pra mostrar o quanto é importante o conteúdo em vídeo pros profissionais de arquitetura, decoração, design. É uma forma muito boa de mostrar o projeto com a interação do público que tá acompanhando. Bom, a gente diz sempre tudo com... Muito estilo! Gustavo Andrei, da Reveste Home, leva convidados pra Expo Revestir, arquitetos, decoradores e designers de interiores. E eles comentam da importância desse evento mundialmente. Na Revestir 2019, o espaço bacana é o espaço da Roca. Nós estamos aqui vendo a linha Armani, que é o meu número. Na Doca, o que eu achei mais interessante é que a banheira, ela consegue ter a mistura de cores, mais de 1950 cores, onde a gente tem 25 anos de garantia, que é o lançamento deles este ano. Um grande diferencial da Doca é que ela trabalha com banheiras de imersão, feitas de rocha vulcânica, o que favorece o relaxamento e mantém a água aquecida durante duas horas. E o que me chamou muito a atenção foi os inúmeros lançamentos das principais marcas de pisos e revestimentos e os grandes formatos. A tendência é muito grande no mercado da construção civil. É muito bacana, porque a banheira de hidromassagem você precisa de alvenaria, motor, e essa daqui você só precisa de uma saída de esgoto. E o mais bacana, tem na Revestir Home em Taubaté. Não saia daí, que a gente volta já já!